Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Vamos todos louvar Nossa Senhora, repetindo este pequeno referão que cantámos na oração do Terço. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Cantemos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Começamos assim um pequeno ensaio que vamos fazer dos cânticos para depois cantarmos na Santa Eucaristia. Peço a todos os que vão participar na Santa Missa que ocupem já os lugares que escolheram e que se possível se voltem agora aqui para o altar para podermos fazer o ensaio e para se prepararem já para a Santa Eucaristia. Vamos começar por ver o Salmo responsorial. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Vamos tentar. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Digamos ao Senhor que temos sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Repetimos e terminamos e terminamos o ensaio do Salmo. Repetimos todos. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. O cantor da entrada da nossa missa será Iremos com alegria para a casa dos senhores, iremos com alegria para a casa dos senhores. Iremos com alegria para a casa dos senhores. Iremos com alegria para a casa dos senhores, iremos com alegria para a casa dos senhores. Iremos com alegria para a casa dos senhores. Se dizemos que vamos com alegria, também devemos cantar com alegria. Por isso, vamos e cantamos com alegria para a casa dos senhores. Portanto, cantemos com alegria. Repetimos. E iremos com alegria para a casa dos senhores, iremos com alegria para a casa dos senhores. Agora já todos sabemos, já podemos todos cantar com alegria. Vamos cantar novamente. Iremos com alegria para a casa dos senhores. Iremos com alegria para a casa dos senhores. Iremos com alegria para a casa dos senhores. Ensaiamos agora a aclamação ao Santo Evangelho, em que cantamos também com alegria, aleluia, porque o Senhor nos vai falar. O coro vai cantar. O coro vai cantar-nos o aleluia e depois nós repetimos e repetimos ao longo da proclamação do Evangelho nas várias línguas. Vamos cantá-lo com alegria. Pedimos ao coro que agora nulo o cante e nós depois repetimos. Aleluia, 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 aleluia. É muito belo. É muito belo. Cantamos todos. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos todos com alegria. Aleluia, 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 aleluia. Todos novamente. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E com o cântico de comunhão, com o primeiro cântico de comunhão, cantamos um cântico muito conhecido, mas que vamos rever. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me, toma a sua cruz e siga-me. Quem já souber pode cantar já, para os outros irem aprendendo. Se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Este eu consigo ouvir aqui em cima, é sinal que é muito conhecido. Portanto, os outros também temos que cantá-los com esta mesma devoção. Vamos repetir este refrão novamente. Se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. E terminamos o nosso ensaio, repetindo novamente o refrão do Salmo responsorial, para todos podermos cantar ao Senhor, dizendo-lhe que temos sede d'Ele, que precisamos d'Ele, que nos queremos confiar a Ele. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Cantamos todos. Cantemos. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Repetimos. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Preparemos-nos para a Santa Missa em silêncio e recolhimento. Participemos e cantemos para que ela seja o louvor que Deus merece. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meus Deus. Obrigado. 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 Voltamos a nossa atenção para a capelinha. É dali que parte a procissão. Como caminho de peregrinos, guiados por Cristo, com a companhia de Maria, que nos acompanha sempre. Está presente na sua igreja, como desde o início, na noite do cenáculo, como no Monte Calvário. Maria é a nossa força. Ela nos anima. Ela nos acompanha. Ela nos conduz até Deus. Cantamos o Ave de Fátima. Na nossa procissão inicial. Amém. 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 Amém, amém, amém Maria. Amém, 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 amém. Em cada domingo juntamos-nos como povo de Deus para celebrar o mistério da nossa salvação, o encontro com Cristo que se dá na cruz, no pão e na palavra. Cantemos, vamos com alegria para a casa do Senhor. E iremos com alegria para a casa do Senhor. E iremos com alegria para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram Vamos para a casa do Senhor De liberam-se os nossos passos As tuas mortas, Jerusalém E iremos com alegria para a casa do Senhor. E iremos com alegria para a casa do Senhor. Para a casa do Senhor Para a casa do Senhor Para a casa do Senhor Amém. 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 A minha alma tem sede de vós, meu Deus, a minha alma tem sede de vós, meu Deus. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro, a minha alma tem sede de vós, por vós suspiro, como terra árida sequiosa sem água. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Quero contemplar-vos no santuário, para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça vale mais do que a vida, por isso os meus lábios hão de cantar-vos louvor. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Assim vos bendirei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as mãos. Serei saciado com saborosos manjares, e com vozes de júbilo vos louvarai. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Porque vos tornaste o meu refúgio, exulto à sombra das vossas alças. Unido a vós, meu Deus. Unido a vós estou, Senhor, a vossa mão me serve de amor. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A segunda leitura vai ser lida em francês. Nela, o apóstolo São Paulo escreve aos romanos, pedindo-lhes e pedindo-nos que nos ofereçamos a nós mesmos como vítima, renovando-nos constantemente de acordo com a vontade de Deus. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Eu vos exhortes, meus frères, par a tendresse de Deus, a Lui offrir a Votre Personne e Votre Vie, em sacrifício sain, capaz de plaire a Deus. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de Lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. O Evangelho vai ser proclamado em língua portuguesa, espanhola, italiana, inglesa e alemã. Colocamos-nos de pé e cantamos Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Amém. 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 Jesus said, If a man wishes to come after me, he must deny his very self, take up his cross, and begin to follow in my footsteps. Whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would a man show if he were to gain the whole world and ruin himself in the process? What can a man offer in exchange for his very self? Alleluia, 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 Alleluia. Jesus sagte, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Werbung Domini Werbung Domini Lass in mir Christen O evangeliário é levado ao Presidente, que o beija em seu e nosso nome e com ele nos abençoa. Cantemos de novo. Aleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. O evangeliário é levado ao Presidente, que o beija em seu e nosso nome e com ele nos abençoa. Irmãs e irmãos na fé, Na primeira leitura, ouvimos o profeta Jeremias dizer Que foi seduzido por Deus E que de certa forma se sente enganado Jeremias não imaginava que ao seguir o Senhor Tivesse de enfrentar a oposição, a perseguição, insultos e chacota Todos conhecemos este sentimento de desilusão em relação a alguma coisa ou a alguém que de certa forma nos seduziu Aderimos a projetos e iniciamos relações porque nos sentimos seduzidos por alguma coisa A desilusão pode surgir porque as relações ou porque os compromissos não nos dão o que esperávamos Ou porque nos dão coisas diferentes daquelas com que contávamos Ao longo da vida, somos muitas vezes seduzidos Seduzidos por ideias ou ideologias que queremos concretizar Por projetos ou iniciativas com que nos comprometemos Por pessoas com quem estabelecemos relações de intensidade diversa Mas também somos seduzidos por propostas políticas Por publicidade de bens de consumo Por ofertas de satisfação e bem-estar conquistados de forma rápida Somos seduzidos para felicidades sem custos E para satisfações que não nos incomodam por dentro Somos seduzidos por aquilo que nos promete realização fácil E por aparências que se revelam enganadoras São muitas as seduções que o mundo coloca diante de nós Também é verdade, no entanto, que há seduções que se revelam positivas Há pessoas e projetos que nos seduzem Porque nos levam mais longe do que esperávamos ir Porque nos enriquecem de uma forma que não tínhamos planeado Porque nos fazem descobrir uma realização Que não fica apenas à flor da pele Nem preenche apenas momentos isolados do nosso tempo É isto que Deus faz connosco Ele seduz-nos Chama-nos Vem ao nosso encontro E o que nos tem a oferecer É uma felicidade real É uma realização pessoal Que não se reduz a um momento Nem a uma satisfação pontual Isto fica claro nas palavras de Jesus Se alguém quiser seguir-me Renuncie a si mesmo Toma a sua cruz e siga-me Porque quem quiser salvar a sua vida Há de perdê-la Mas quem perder a sua vida por minha causa Há de encontrá-la A cruz faz parte do caminho Tal como a tristeza Também é compatível com a felicidade E tal como o fracasso Não é impedimento Para nos realizarmos De facto Deus não nos garante sucesso Mas promete-nos Realização E sentido Caríssimos irmãos e irmãs Como germias Somos desafiados A aceitar O incómodo De escolher Deus Sim Porque às vezes É o incómodo Ter fé Assim como a beleza Das relações humanas Implica pôr de lado Individualismo Também Viver com Deus Traz exigências Que não nos deixam Tranquilos Por que é que germias Se irrita Jeremias irrita-se Porque cria sossego Cria o seu sossego Mas germias Acaba por reconhecer Que o amor de Deus É como um fogo ardente No seu coração Um fogo Que não dá sossego Que não deixa ficar sossegado Também aqui em Fátima A pequena Jacinta Santa Jacinta Dizia algo semelhante Tenho cá dentro No peito Um lume A queimar-me E a fazer-me gostar Tanto de Jesus E sabemos Que isso a levou A oferecer a vida Para compensar O mal Do mundo Quando nos deixamos Guiar por Deus Não ficamos Indiferentes Ao sofrimento À solidão Das pessoas Que encontramos Às injustiças Que a sociedade Constrói Quando nos deixamos Guiar por Deus Não podemos ser Indiferentes À fragilidade Dos outros E ao pecado Da humanidade Não podemos viver Desinteressados Da vida Da nossa comunidade E da construção Da nossa sociedade E do nosso país Quem se mete com Deus Irmãos e irmãs Descobre um mundo Para melhorar E muitos irmãos e irmãs Para cuidar Quem vive com Deus Vive tranquilo Mas não vive sossegado Ao indicar a cruz Jesus Mostra-nos A lógica Deste estilo De vida A cruz É a imagem De renúncia A si mesmo E da doação De si Possuir E adquirir Dá-nos apenas Uma satisfação Individual A maior Realização Da vida Não está No que Conservamos Para nós Mas naquilo Que damos De nós Para que outros Vivam e cresçam Para que o mundo Seja mais belo E a humanidade Mais justa É este o sentido Das palavras De uma mulher Que Jean-Quinton cita Diz ela Na minha família Sacrifiquei Na verdade Tudo O que amava Leitura Ocupações Devoções Contudo Possuo Aquilo Que desejava A doação Inteira De mim Própria Aos seres Queridos Que me rodeiam Irmãs e irmãos Não tenhamos Medo De escolher Deus Mesmo Sabendo Aquilo Que dizia Madre Teresa De Calcutá Jesus Às vezes Exige Um pouco De mais Sim Ele exige Muito Mas garante-nos Muito mais Do que aquilo Que podemos Sonhar E realizar Demos por isso Ouvidos Ao que São Paulo Nos dizia Na segunda leitura Peço-vos Irmãos Pela misericórdia De Deus Que vos ouvidos Ofereceis A vós mesmos A vós A vós A vós A vós Amém. 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 Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos busquem apenas no Senhor a sua glória e não se envergonhem da cruz do Salvador, oremos. Amém. 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 Para os athés, para os paíns e para todos os que ignoram o Cristo, para que eles encontram o caminho que os conduzirem até a Lui, ao Remus. Módlmy się za tych, którzy poświęcili się całkowicie służbie Bożej, kapłanów, za osoby życia konsekrowanego, za rodziny chrześcijańskie, za chorych, samotnych i w podeszłym wieku, aby Bóg przez stawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej zachował ich w świętości życia, obdarzył prawdziwą radością i udzielił im niezachwianej nadziei w życie wieczne. O Remus. Filidai, derogamos ao Remus. Para que os membros desta nossa Assembleia tenham sede de Deus e da Sua Palavra e encontrem no Senhor o Seu Refúgio, oremos. Filidai, derogamos ao Remus. Filidai, derogamos ao Remus. Filidai, derogamos ao Remus. Amén. Filidai, derogamos ao Remus. Amém. 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 Orar, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Orar, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. 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 Veres santos est Domine fons omni santitatis, e carco donna quesse mus spiritus du errores santifica, e nobis corpus e te sanguist fiante, Domini nostri, Iesu Cristi. 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 E não nos deixei cheir em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos Vossos apóstolos, Deixo paz, Vossa paz, do Vossa minha paz, não olhais aos nossos pecados, mas à fé de Vossa Igreja, e dai união à paz, segundo a Vossa vontade, Vos que sois Deus, como Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Pás, Domenico, sempre vos bisco, Pás, Domenico, e do Espírito Santo. Saudai-vos na paixão de Cristo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele convida-nos para irmos com Ele Convida-nos para fazermos parte da sua família Convida-nos a não termos medo porque não estamos sozinhos Estamos reunidos em comunidade Celebramos a sua vida Celebramos o pão que nos dá essa mesma vida O pão que nasce da sua oferta Da sua entrega Na última ceia, em cada Eucaristia Celebramos Cristo que se dá E nós também nos damos uns aos outros como irmãos Como comunidade Que constrói o mundo mais fraterno O mundo de fidelidade O mundo consoante a vontade de Deus Reunidos Estamos graças a Deus E somos verdadeiramente felizes Porque somos convidados A estar com Ele A fazer parte da sua família A ser uma pedra Uma célula do seu corpo A sermos membros de Cristo Que se dá pela salvação dos homens Continuando a comungar Cantamos Felizes os convidados 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 A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se pedra angular Tudo isto veio do Senhor É admirável aos nossos olhos Felizes os convidados Para a saia das trupcias do Porteiro Felizes os convidados Jesus mostra-nos o caminho da salvação Com Ele podemos verdadeiramente discernir o que é bom O que é perfeito Com Cristo descobrimos a verdadeira beleza Descobrimos a firme verdade Descobrimos a nossa essência O nosso ser Com Ele no nosso coração Dispomos-nos a transformarmos-nos nele Reconhecemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida E por isso cantamos Cantamos Senhor, vos sois o caminho A verdade e a vida A vida do mundo Eu sou o caminho A verdade cria-me A verdade e a vida A verdade e a vida Em... Em verdade É verdade Em verdade O que eu sou o caminho Eu sou a porta Que entrar por mim ser a salvo Senhor, gostoui do caminho A verdade é que é que é um bom A verdade 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 é que é um bom Mostra-nos a força do teu manto protetor No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores E o caminho te conduz até Deus Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor A ti me entrego, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos Amém 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 Amém. 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 Amém.